Oi gente, o vídeo de hoje vai ser diferente. Vou mostrar o meu cachorro, como é que eu dou banho nele. Ele vai fazer 5 anos, ele tem 4 anos e 11 meses. Não mora aqui comigo, por quê? De início, quando eu vim pra cá, eu pensei que eu ia poder trazer ele, mas não dá, porque eu não fico em casa quase. E como ele ia ficar sozinho, ele ia aprontar muito, porque ele não é acostumado a morar em casa. Gente, ele derruba tudo, rasga tudo. Aí também não dava pra ele ficar sozinho, quando eu voltar, senão eu ia ter mais casa. Vem. Bob, vem cá, chega. Olha, vem cá. Não, tu vai derrubar a câmera. Ele tá até mais quieto, porque ele já correu tanto. Ele já pulou em cima da minha cama, ele já bateu na porta, ele já, sabe? Eu tava correndo desesperado pra ir de casa, ele já me rasgou toda, me babou toda. Aí hoje eu dei banho nele, vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Olha a situação da criança. Tá ali, voando. Meu traseiro, né? Não tem um sofá. Mas olha o que ele tá fazendo, já faz isso pra mim. Bob, vem cá, vem aparecer. Ele já cansou, o quê? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.